Fiz estas imagens em 1996, quando conheci Margot Dias. Tinha ela 88 anos e eu 29. Nessa altura, contei-lhe que também queria fazer filmes, filmes etnográficos, como ela. Margot sentia que eu era uma aprendiz de antropóloga. Eu sentia que ela tinha estado à espera que alguém interrogasse o seu trabalho. O estudo das missões colocou os macontos como se vivessem fora do tempo, fora do sistema colonial. Mas nos diários e relatórios, encontramos informação de que os macontos viviam períodos conturbados, num território politicamente instável, onde a guerrilha se começava a instalar. Eu ouvi o Jorge, mas depois interessei-me quem estava ali a fazer o quê. Por quê? Porque quando lêem os livros, fala-se do Jorge Dias e Margot. Pelo menos divulgou qual é a cultura de uma conde como tal. Esta aqui era a Margot Dias que tocava e era pianista. E depois, quando conheceu o Jorge Dias e começou a trabalhar e veio para cá, para Moçambique, começou-se a dedicar mesmo à recolha de música e de instrumentos musicais. Eu estava muito interessada no que vão contar a mim sobre isso. E eles sentiram, me contaram a verdade pura e horrível. Estragavam a relação comigo. Estragavam a relação com o Jorge Dias e Margot.